Hoje tá mó lua né, vou partir pra cima dos progressos, muita fé Mais um dia de vida se inicia, positividade é a chave, acredita Só pensa de saúde e muita sabedoria O sol brilha pra todos, mas a sombra é de quem luta Não espera sentado porque do céu só cai chuva Muitas vezes tirado por alguns filha da puta Mas eles nem imaginam qual é o peso da labuta Me dediquei, eu corri atrás, confesso as vezes errei Mas sempre fui capaz, eu não desanimei Eu tive fé no pai, e tendo fé que o inimigo cai Eu me dediquei, eu corri atrás, confesso as vezes errei Mas sempre fui capaz, eu não desanimei Eu tive fé no pai, e tendo fé que o inimigo cai Ó Senhor, abençoa e proteja esse filho teu Independente do caminho, tire da rosa os espinhos Eu quero sempre tá perto de Deus Ó Senhor, abençoa e proteja esse filho teu Independente do caminho, tire da rosa os espinhos Eu quero sempre tá perto de Deus Ó Senhor, ó Senhor Tinha que ser ele mesmo, né? Hoje tá mó lua, né? Vou partir pra cima dos progressos, muita fé Mais um dia de vida se inicia Positividade é a chave, acredita Só pensa de saúde e muita sabedoria O sol brilha pra todos, mas a sombra é de quem luta Não espera sentado, porque do céu só cai chuva Muitas vezes tirado por alguns filha da puta Mas eles nem imaginam qual é o peso da labuta Me dediquei, eu corri atrás, confesso as vezes errei Mas sempre fui capaz, eu não desanimei Eu tive fé no pai, e tendo fé que o inimigo cai Eu me dediquei, eu corri atrás, confesso as vezes errei Mas sempre fui capaz, eu não desanimei Eu tive fé no pai, e tendo fé que o inimigo cai Ó Senhor, abençoa e proteja esse filho teu Independente do caminho, tire da rosa os espinhos Eu quero sempre tá perto de Deus Ó Senhor, abençoa e proteja esse filho teu Independente do caminho, tire da rosa os espinhos Eu quero sempre tá perto de Deus Ó Senhor, ó Senhor Tinha que ser ele mesmo, né? Tinha que ser ele mesmo, né? Tinha que ser ele mesmo, né? Tinha que ser ele mesmo, né?